Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal ZS Ampli e agora temos... Bayonetta 3 The Trinity Masquerade Edition Aqui tem o preço, mas não foi este, foi muito mais barato, o que é uma maravilha porque foi uma amiga minha que trabalha lá e conseguiu arranjar um preço mais barato. Então, foi por isso que não recebi logo no dia de lançamento, porque eu tinha recebido, mas depois devaldi a edição porque o preço era muito maior e ela conseguiu o desconto. E então eu disse, opa, está tudo, não vale a pena ter... Ui, estou aqui tendo, vale a pena ter o jogo no dia quando posso ter mais tarde dois, três dias, a um preço muito melhor, como é evidente, que foi o caso. Ah, este cortou-se assim... Acho eu... Não... A ideia não seria... Seria não estragar isto. Ok, já está quase. Ok, ai, ai, vamos embora. O Latin a menos eu já passei os nomes porque eu já tinha comprado por outro baixo preço a edição normal e já tinha comprado já faz um ano e tal. Está aí, eu recordo que tenho comprado por um amigo meu. Estou aqui, estou a ver isto depois. Espera aí... Ok, o YouTube eu achei muito a pior. Ah, mas já está. Ok. Qualquer das formas... Ou seja, eu joguei com essa cópia, essa cópia será vendida a um amigo meu ao preço que comprei. Muito mais barato. Estou muito contente. Eu disse que comprava e eu disse fixe. Assim mesmo. Porque vale a pena, embora para mim seja o pior baioneta. Pronto, temos aqui caixota. E depois sim, ao abrir... Top. E o que é que tem de fixe isto? Tem aqui atrás como podem ver. Isto podem pousar assim na exposição. Estas edições da Nintendo são sempre belicinas por isso. Isto aqui, eu não sei o que é que traz sinceramente a edição. Nem me dei ao trabalho de vez. A ideia era me meter, já que eu fiquei sem a edição do Xenoblake Chronicles. É verdade, infelizmente. Foi um bocado chato. Ah, ok. Outra caixa. E depois temos baioneta 1, baioneta 2, que é o meu favorito também. E baioneta 3. E isto é para pôr ali. Uau. Não acho que seja nada de especial. Sinceramente acho que esta edição era as edições assim mais fraquinhas. Porque para que é que eu quero isto. Se eu já tenho a caixa aqui... Agora deixa só fazer isto. Se tenho isto. E realmente agora estou a ver. Eu se calhar vou ficar com a outra caixa. E vou se calhar arranjar esta aqui, obviamente. Eu não sei se terá alguma coisa aqui diferente por dentro ou se não é essa. Por isso se calhar vou abrir na mesma. Eu acho que não tem, mas pronto. Depois tiramos esta parte. E temos a cena mais interessante. E agora já posso ver porque. Já passei. Que é o The Art of Panetta 3. E aqui. Espetacular. Isto aqui é que deve ser uma cena no mesmo top. Por baixo de nada. Vamos ver se tem aqui durante. Não tem. Isto é a tal cena. Só para depois pousar. Por isso é como eu estava a dizer. Era uma edição que não é assim uma cena. Tem a qualidade. Isto é diferente. Mas... Nem a banda sonora, por exemplo. Que quer uma cena fixe. E curiosamente já a edição especial. Não a da Wii U. Que é que eu também tenho. Do Byneta 2. Mas a edição especial do 1 e do 2. Para a Switch. Também traz assim umas cartitas. E não há nada assim em outro mundo. Por acaso. Mas pronto, lá está. A edição da Wii U. Vocês têm. Se quiserem. Ver isso. Se forem novos. No canal. Portanto. Para ver. Essa edição da Wii U. Que eu fiz ao unboxing. Com meio vídeo. Ora. Isto é para abrir. Não é? Porque eu compro as coisas. É para usar. Não é para meter a estante. Isto é um livro de arte. Com 200 páginas. Para ir. Não é? Exatamente. Posso tentar mostrar alguma coisa. Não sei. Olha o Stryver. Stryver. É o Stryver. Os Demons. Estou uma olhada aí dentro. As weapons. Como é que é. E... Pronto. Isto. Não há propriamente spoiler. Não sei quantos vocês vão jogar. Ou jogar. Por isso. Este aqui não há spoiler. É o Rodan. O Rodan. Lá está. Ele aparece no início. Como o Enzo. Pá. E não. Não sei lá. Podia intervir mais. Como no reino. Assim tanto quanto isso. Depois temos aqui o Luca. E o Enzo. O Enzo é demais. Mas também está mais fixe no 2. Lá está. A Jaune está incrível aqui. A Jaune está muito fixe. E está mais velhinha. Por acaso. É fixe não. Esta é a personagem nova. Não vou dizer quem é. Como é evidente. Mas esta é a nova personagem. Com que jogam. E que tem uma jogabilidade. Jogabilidade muito fixe. A Diorá. A violar o vosso acento. Vamos ver onde é que está a nossa. Bainera. 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 Até o. O próprio. A Crad Menu. Não está assim. Está um fixe quanto isso também. No 3. Pronto. Aqui está bem. O design também. Pronto. Está fixe. Continuo a preferir até o do primeiro. Mas o segundo também gosto muito. Pronto. E aqui está ela. Bainera. É mais. Porque eu estava com expectativas extremamente altas. E pronto. Com isso. Pois. E não tem nada a ver com performance ou gráficos. Como muitos falam. Aqui está. Espetacular. É mais mesmo a história assim. No fundo. Que não. Pronto. Não curti assim. Tanto. Como os outros. Mas depois temos os 10 minijogos da Jaune. Que são espetaculares. E. E. Pronto. É sempre espetacular. Um baioneta. Também é mais fácil que os outros. Também. É. Principalmente. O primeiro é o mais difícil. Não é. Não há. Sombra de dúvidas. Mas o segundo. Pronto. Também tem situações mais desafiantes e tal. O terceiro não é assim tão difícil. Mas. É. É um jogo que. Que vale uma mesma pena a jogar. E como é evidente. É um exclusivo. Nintendo. É exclusivo. Mesmo. Exclusivo. E. É sempre bom. A Nintendo tem sempre. A minha atenção. A qualidade. E. De facto. Não é por nada que este jogo tira algumas notas altíssimas. Mas não. Foi como o segundo. Tanto a minha opinião. Como acho eu. Os críticos. Qualquer das formas meus amigos. Payonetta 3. Isto foi o unboxing. E é isto. Lá está. Tem a ARD. Um jogo meio evidente. E tem aquilo. Que pronto. Masquerade Edition. Em comparação com uma dos Xenoblade Chronicles 2. O Xenoblade Chronicles 1. Que traz um vinilo. São indições. Ou o Metroid. Samus Returns. Return of Samus. Da 3DS. Por exemplo. Também é uma edição incrível. E vocês. Esses. Esses. Essas edições. Eu tenho isto. Vocês podem ver no canal. Caso não tenham visto. Aconselho até da Wii U. Do Bayonetta 2. Essa edição. É espetacular mesmo. E. E. Pronto. É isto meus amigos. Espero que tenham gostado. dos meus amigos. Se não jogarem. Se não jogarem. Não jogarem. Joguem. Mas como é evidente. Joguem. Primeiro. O 1. 2. E depois o 3. Porque. Tem. A ligação toda. Obviamente. O 2. Lá está. Isto. É um dos exclusivos. Mais. Icónicos. Do Nintendo. Agora. E. Não posso apelar mais. Eu. Já ia dizer cenas. Não combina. Espero que tenham gostado. Meus amigos. E já sabem. Deixem nos comentários. A vossa opinião. Blá blá blá. Tudo o resto. E para mais vídeos subscreveram o canal. Sejam atentos ao Twitter. Visite a minha página no Facebook. E acompanhem os gameplays. E muito mais. No blog. Já de sempre.